Na semana do consumidor, Anaciso Enxovais faz o maior bota-fora. Jogo de cama casal triplo e coxa piele de pato de R$ 50,00 por R$ 17,99. Conjunto de faqueiro 25 peças com escorredor de R$ 100,00 por R$ 29,99. Lindas cortinas de sala rústicas e jacar de R$ 100,00 por R$ 49,99. São só 3 dias de bota-fora total na Anaciso Enxovais. Corre! Corre!